Oi, oi, oi minha gente, tô aqui de volta, quero continuar com a minha meta de fazer mais ou menos um vídeo a cada 15 dias, vamos ver se eu consigo. Tem muita coisa pra falar pra vocês aqui da Rússia, principalmente aqui de Vladivostok, que é onde eu moro agora. Pra quem não sabe, meu nome é Natasha Preixoto e eu estou estudando Medicina na Rússia e em inglês. Hoje eu vim aqui pra contar pra vocês 5 curiosidades que eu achei muito engraçadas, talvez bizarras, talvez legais, aqui da Rússia. Mas primeiro eu quero que vocês vão ali nos comentários e me contem se vocês sabem ou se vocês pensam em alguma curiosidade ou alguma coisa que vocês viram de estranho da cultura russa ou até de alguma outra cultura pra eu ficar sabendo. Primeira curiosidade que eu tenho pra vocês, as russas elas estão sempre maravilhosas, tipo muito maravilhosas, sempre maquiadas, na aula elas vão como se elas estivessem indo pra uma festa, sempre muito impecáveis, um cabelo, uma trança. Esse alto alto, as unhas delas, é tipo um negócio gigantesco, aquelas de gel ou de vidro, eu não sei, hoje em dia tem tantos, acrílico e enfim. Aquelas unhas gigantescas, bem pontudas e não é tipo pintado num vermelho, não. É com uns desenhos, é com umas coisas muito loucas, com brilho, é incrível. Eu sou extremamente apaixonada pela Rússia e ainda mais pelas russas, né? Elas são divinamente lindas. Os russos também tem o costume de usar um cachecolzinho, eles também estão sempre muito bonitos, sempre de pasta. Eu acho bem legal isso, eu acho que isso é uma... Eu tenho a impressão de que isso seja uma coisa mais cultural, de que desde pequena eles tenham sido ensinados a sempre andarem nos trinques. Segunda curiosidade que eu quero contar pra vocês é sobre os banhos frios. Não é um banho frio, não é sempre você tomar banho frio. É uma vez, talvez uma vez no inverno ou até duas, pelo que eu conversei com as minhas colegas russas. Você vai lá numa sauna, você fica um tempo na sauna, você sai da sauna para a rua, normalmente no inverno, tá gente? Isso não é no verão, isso é no inverno, no menos 15, menos 20. Você sai na rua, você vai numa piscina na rua, que normalmente está muito gelada. Você entra, dá um mergulho, vai lá, volta e volta. Eu não entendo. Eles falam que é pra aumentar a sua imunidade. Eu até acredito que isso possa acontecer, mas eu não testei, não tenho tanta vontade de testar. Mentira, eu tô louca pra testar. Eu não bato muito bem no coco. Então, a minha terceira curiosidade sobre a Rússia é eles nunca te dão o troco na tua mão. Mas é engraçado, porque quando eu cheguei aqui, no Brasil a gente é muito caloroso, então a gente põe sempre na mão, tu estica a tua mão e a pessoa coloca. Ela não colocava, eu ficava, tipo, no vácuo. Ficava olhando pra ela, tipo, querida, me dá o meu troco. E ela colocava em cima de uma, tipo, uma tabuazinha que tem, que ela é de acrílico ou de plástico, e a pessoa coloca ali em cima o teu troco. Ou do ladinho tem, tipo, um cinzeiro, vamos dizer, e você coloca o teu troco. É um lugarzinho só pra isso. Porque eles dizem que pode passar energia ruim. Exemplo, se você tá com uma energia ruim e ele tá com uma energia muito boa, ele pode acabar absorvendo a sua energia ruim. A quarta curiosidade que eu tenho pra vocês é sobre grética. O que é grética? Trigo sarraceno. Você sabe o que é trigo sarraceno? Se você não sabe, eu vou contar pra você. É um negócio muito caro no Brasil. E que aqui, o quilo desse treco, o quilo, ele é dois reais. Os russos, eles comem isso como se fosse arroz, vamos dizer. Olha só, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Ele é meio estranho, olha só. Eu não acho ele tão bonitinho. E eu não acho o sabor dele tão gostoso, não. A gente tenta comer porque ele é super saudável e tudo mais. Às vezes a gente faz um tabule com isso. Mas, né, não é tão gostoso. Olha só, vou tentar mostrar pra vocês. Cheguei um monte de cima da cama. A quinta curiosidade que eu tenho pra vocês é assoviar. Eu cheguei na minha aula de dança. E não sei porque cargas da água eu fui assoviar. Eu assoviei. Eu juro pra vocês que eu tava no meio de mais ou menos uma rodinha. Todas elas olharam pra mim tipo... Aí eu, Jesus amado, o que que eu fiz de errado? Eu continuei assoviando, né? Porque pensei... Vou fingir que nada aconteceu. Eu ia fazer o quê? Aí eu continuei assoviando. Elas olharam pra mim para de assoviar. Só que elas conversam em inglês, meio russo comigo. Né? Algumas falam só inglês, algumas misturam os dois. Aí eu, tipo, fiquei meio sem entender. Elas... Isso quer dizer que você tá gorando alguém pra não ter dinheiro. Eu não sei se isso é só em ambiente fechado, se é ambiente aberto. Eu sei que elas, tipo, ficaram pasmas comigo. Falando pra eu nunca mais fazer isso na Rússia. Então eu acho que é em qualquer lugar que você não pode sair assoviando assim. Mas, enfim, não tô gorando ninguém. Quero que todo mundo tenha muito dinheiro e seja muito feliz. Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Só foram cinco curiosidades que eu achei super divertidas, engraçadas. Que eu acabei passando por alguma situação aqui. Não esquece de dar o like. Não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito bom pra mim. E vai me motivar a fazer mais vídeos pra vocês. Tenho muito ainda pra contar sobre tudo isso que eu tô vivendo. E quero poder compartilhar com muita gente. Porque quando eu vim pra Rússia, eu queria muito que alguém tivesse feito vídeos. Tivesse me instruído mais. Como o que trazer sobre algumas coisas como essas que eu fiz de errado. Ou até... Não sei. Como eu aprender alguma coisa em outra língua. Como seria mais fácil eu aprender o russo. E não tem tantos vídeos sobre isso. Então no que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. E é isso. Fico por aí. Um beijo pra todos. E tchau, tchau!